É pra comemorar, nação! O Campeonato Carioca na Flá TV+, pela primeira vez, vai mostrar todas as partidas com imagens. E nas partidas do Mengão, aquela transmissão rubro-negra que acompanha suas emoções. Todos os jogos do campeonato ao vivo! Inclusive dos adversários! Compre já! Na Flá TV+, o Mengão joga sempre em casa! Áudio 11... Vamos! Posso? Fala, Nanalá! É impossível! Fala, nação rubro-negra! Nosso jogo rápido está começando! Seja muito bem-vindo! Hoje, a nossa convidada é a mais nova contratada do judô, Eleudes Valentim, seleção brasileira, que é patente super alta! Esse programa aqui, você não está entendendo! Seja bem-vindo, Eleudes! Já se familiariza, que você vai estar aqui sempre na Flá TV, hein? É, tomara! Tomara, meu Deus, tomara! Obrigado pelo convite e estou muito contente em fazer parte do Flamengo! Bom, não sei se você já assistiu o jogo rápido, já ouviu falar, já assistiu, deu tempo de assistir? Não, não deu tempo, pegaram de surpresa, viu galera? É, tanto que até não devemos falar isso não! Mas eu já vi algumas coisinhas assim... Que bom! Que bom que você não assistiu! Foi? Então tá! Depois de abaixar um pouquinho a cadeira... Porque eu vou te explicar como funciona! E até pra quem também nunca assistiu, galera que está de casa nação rubro-negra... Vou fazer algumas perguntas pra você e você tem que me responder rápido e, se possível, em uma palavra! Tá! Podemos começar? Sim, sim! O que te tira do sério? Fome! Ah, me tira muito do sério! Quem você gostaria de ser por um dia? Por um dia? Então tá difícil essa! Algum famoso, alguma pessoa, atleta... Alguém! Ah, sério, jogador! Pode ser uma princesa? Ah, pode! Qual princesa? Escolhe, eu vou te dar o direito de escolher qual princesa! Branca de neve, porque eu adoro dormir! Bela domencida! Bela domencida! Se não praticasse judô, qual esporte você escolheria pra chamar de seu? Me pegou também, porque eu sou uma atleta que gosta de muitos esportes, assim, de praticar várias coisas! O que você faz? Conta pra gente! Eu já fiz até handball, só que eu parei... Ah, eu também! Eu não tinha de ensaio! Eu gostava de fazer handball, só que eu parei porque eu tava muito baixinha pra fazer handball com as meninas e eu não conseguia defender! Então eu falei, não, não dá, acho que eu faria handball! Handball é ganhar uns centímetros aí... É! Entendi! Meio de transporte que mais utiliza? Carro! Um signo! Touro! O seu, né? O meu! Fala um pouquinho sobre touro pra gente, porque eu não conheço muito de signo! Come muito, dorme muito, ciumenta, eu confesso que eu sou um pouco ciumenta! Eu não entendo como é que você come tanto, aliás, eu entendo sim, né? Bipolaridade! Falta eu fazer judô! É verdade! Quando viaja, o que não pode faltar na sua mala? O kimono! Você sempre leva? Sempre levo no kimono! Em débito se for férias? Ah, se for férias a gente evita não levar, mas quando eu vou, tipo, pra minha casa, assim, eu sempre coloco um kimono, que às vezes dá vontade de fazer um treininho, eu sempre levo kimono! E onde você mora? Só pra gente saber! A Bahreia, interior de São Paulo! Ah! Um pouquinho longe! Se você fosse curtir um bloco de carnaval hoje, qual fantasia você escolheria? Nossa, que perguntas! Sereia! Sereia? É! Eu acho uma fantasia engraçada! E você já usou alguma fantasia pra sair? Não, nunca consegui ir pra carnaval! Tô sempre treinando e a data é sempre próxima de um treinamento que eu faço fora do Brasil! Então, eu nunca consegui aproveitar um carnaval! Meu Deus, ela é muito chique! No karaokê, qual música você cantaria? Cheia de mania, toda da rirgosa! Caramba, foi lá na roça negra! Menina bonita! Ai, que arraso! Até ela deu falta! Mas já foi bem lá no... Onda, onda! Bem lá no fundo! Adorei! Artista favorito? Eu não sei... Não sei... A artista, eu acho que não sei... Sega Che... Che... Estou de aparelho? Nossa, um pouco de... Sem problema! Ainda bem! Eu gosto muito da Aline Riscado! Minha musa inspiradora! A meta de vida! Minha musa inspiradora! Minha musa inspiradora! A meta de vida! Ela é linda! Se não fosse atleta, qual profissão você escolheria? Eu gosto muito de trabalhar e ajudar as pessoas, assim... Desde sempre! Eu gosto de trabalhar com criança! Eu acho que nessa... Nessa vibe, assim... Ser uma professora! Uma professora! Sim! Se pudesse mudar algo em você... Alguma coisa em você, o que seria? Atualmente... Nossa, eu vou falar... Essa menina se acha muito! Mas eu acho que atualmente eu não mudaria nada! É, você está corretíssima! Eu estou muito feliz e não mudaria nada! Quer dizer, não tem certo e errado, mas é como você se sente bem! A lua iluminando o sol! Quero acordar todo dia! Pra te fazer todo o meu amor! Qual característica você mais gosta em você? Sou um pessoal muito alegre! Alegre? Sim, sim! E eu sempre faço muita energia boa para as pessoas! Ai, que legal! Isso! Você é muito tranquila! Dá pra ver que você é muito calma! Sim! Eu não sou tão calma! O que é isso? Eu não sou muito calma, sim! Chega! Qual a trilha sonora da sua vida? É uma música do Projota! Moleque de Vila! Sim! Essa é a trilha sonora! Um trechinho pra gente... Canta um pouquinho! Moleque de Vila! Moleque de Vila! É! Não precisa ficar com vergonha, não! Certamente! Moleque de Vila! Moleque de Vila! Se não morasse no Brasil, moraria no Japão! Meu Deus! Tem tanta gente que passa por aqui que diz que... Tanta gente não! Algumas! Não vou exagerar! Bipo... Por que que você iria pro Japão? Eu gosto muito da cultura japonesa! É muito diferente do Brasil! É muito diferente do Brasil! E acho que também... Acho que pelo judô, né? O judô veio do Japão! Mas não é nem por isso mesmo! É pela cultura japonesa! Eu gosto... O respeito dele, sabe? Essas coisas me atraem bastante! Se você fosse presidente por um dia, o que faria? Dá uma vacina pra todo mundo! Agora! Um cheiro... Um cheiro? É, um cheiro... Um cheiro... Um cheiro que lembra alguma coisa... Rafaela Silva... Minha esposa... Um cheiro pra ela... Ah, que bonitinho! Eu não esperava isso, meu Deus! É que a gente sempre fala... Dá um cheiro! Dá um cheiro! Um cheiro! Rafaela Silva! É isso! Simplesmente isso! Matéria favorita na escola? Educação física! Por que será? Deixa eu pensar aqui... Por que será? O que não pode faltar no seu guarda-roupa? Shorts! Você gosta bastante de shorts jeans? Shorts jeans! Nas horas vagas, eu... Gosto de dançar! Que arraso! No final desse vídeo a gente vai dançar! Porque eu não posso sair daqui sem dançar com você! Todo mundo que eu entrevisto... Porque adora dançar... Eu tenho que dançar! Porque eu vou virar uma dançarina profissional! Meu Deus! Tô brincando, mas no final a gente vai... Mandar um passinho aqui! Se fosse homem por 24 horas, o que você faria? O que você faria? Eu... Posso falar mesmo? Pode! Pode falar! Sentaria mais relaxada em qualquer lugar! Entendi! O melhor do brasileiro é... O amor! O amor! E o pior do brasileiro? Negatividade! É, um pouco... Depende, né? Às vezes não! Um ídolo... Ayrton Senna! Um desejo... Pandemia acabasse! Nossa, o desejo de todo mundo! E por último... Meta como atleta! De campeã olímpica! Hum... Chegamos ao fim do nosso jogo rápido! Foi maravilhoso! Descobri várias coisas sobre você! A galera... Nação Rubro Negra também! É mesmo, né? Eleudis, muito obrigada por você topar aqui participar com a gente! Antes da gente encerrar esse vídeo... A gente vai dançar! Meu Deus do céu! Mas antes disso... Vou pedir para você mandar um recado... Para a Nação Rubro Negra! Oi, Nação Rubro Negra! É um prazer eu vir para esse time! Espero que vocês me aceitem com muito carinho! E que a gente conquista muitos títulos! É isso! E a gente torce muito por vocês! E para você que é sócio torcedor do Mengão... Nós temos agora 5 perguntinhas exclusivas para a Eleudis Valentim! Preparada? Sim! Bora! Agora a gente vai ficando por aqui... Flá TV! Flá TV! É mais Flamengo para você! Beijo! Flamengo para você! E aí você vai GBTs eli caminha! E aí eu... E aí você vai lembrar com você! Obrigado.